Nostradamus Nostradamus morreu Isso ele não previu Viu o que ninguém viu Coisas do ano 3000 Que em nada lhe serviu Bombas, papas, terror Tudo sem televisor Viu o que ninguém viu Coisas do ano 3000 Que em nada lhe serviu Por isso agora Eu não quero nem olhar Para frente nem pra trás Quero viver a minha história Sem futuro e sem memória Só o sol A lua e o mar Água Terra, fogo e ar Respirar Caminhar Não procurar Não procurar Respirar Caminhar Não procurar Nostradamus morreu Isso ele não previu Isso ele não previu Viu o que ninguém viu Coisas do ano 3000 Que em nada lhe serviu Bombas, papas, terror Tudo sem televisor Tudo sem televisor Viu o que ninguém viu Viu o que ninguém viu Coisas do ano 3000 Que em nada lhe serviu Por isso agora Eu não quero nem olhar Para frente nem pra trás Quero viver a minha história Sem futuro e sem memória Só o sol A lua e o mar Água Terra, fogo e ar Respirar Caminhar Não procurar Respirar Caminhar Não procurar Por isso agora Eu não quero nem olhar Para frente nem pra trás Quero viver a minha história Sem futuro e sem memória Só o sol A lua e o mar Água Terra, fogo e ar Respirar Caminhar Não procurar Respirar Caminhar Não procurar Meu, amém Só o sol Adivar Quero